Já ocorreu várias vezes no espaço terapêutico, e é só mulher que ocorreu, pelo menos só ocorreu com mulher, esse fato. Deu na hora da massagem, começar a fazer a terapia, tal, 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 a cliente já falou um monte de coisa de dores que ela sente, e aí eu vou fazer a massagem e ela não sente dor no pé. Não sente dor, eu vou apalpando, mas esse ponto é pra doer. Eu vou apertar, esse ponto era pra doer, aperto outro ponto, esse ponto era pra doer e não dói. Ou ela não tem sensibilidade nos pés, você tem que avançar lá nas perguntas. Como que é a sua sensibilidade? Ah, eu não tenho sensibilidade. Bom, então já matou, já respondeu. Se a pessoa não tem sensibilidade no pé, ela não vai sentir dor. Não vai sentir a massagem. Ah, não, eu tenho sensibilidade, você aperto e beliscar. Ah, se você pegar e beliscar mesmo. Ah, nossa, aí beliscou, dói. Então, por quê? Muitas mulheres, anotem aí, é uma característica da mulher, tá? Não é do homem. A mulher é um... Ela tá muito acostumada às dores da vida, né? Dores do parto, dor disso, dor daquilo, tal, 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 tal. Dor das cólicas menstruais. Ela tá acostumada, todo mês, passar por aquele quadro terrível da dor. Então, essa dorzinha que eu tô estimulando ali, pra ela não é nada. Ou ela tá se blindando, né? Ela se blinda, ela se protege da dor. Então, aquilo que ela sente, ela não considera como dor. Então, o que que eu, como terapeuta, preciso explicar pra ela? Olha, é importante você me dizer se dói ou se não dói. Porque eu, dando o estímulo correto, você vai melhorar. E se eu for apertar demais, eu estou praticamente fazendo uma agressão no seu corpo. Uma agressão no órgão correspondente. Ou seja, eu não vou ajudar, eu vou atrapalhar. Então, é importante que você me diga que se tá doendo. Ou se você está sentindo alguma coisa. Porque você não vai deixar de ser uma mulher batalhadora, guerreira, vencedora. Só porque você me diz que tá doendo. Tudo bem? Ah, ela faz assim. Ah, entendi. Tudo bem? Vamos começar de novo? Ah, vamos começar. Aí eu começo de novo, pegar nos pontos. Pego no ponto e falo... Ai! Ela fala... Ai, doeu. Ou seja, ela tava travada. Sabe? É uma jogada. Ela tava travada. Que ela não se permitia sentir dor, porque ela tava no mundo da defesa dela. Ela tava vivendo o mundo externo. Ela não tava vivendo o momento da terapia. Ela tava se defendendo ainda do mundo. Então, ali na terapia, ela precisa se entregar para a terapia. Então, na conversa, você explica que ela não vai deixar de ser guerreira, vencedora. Mas é importante. E aí ela começa a se liberar. E nessa liberação, ela começa a sentir os estímulos, né? Que a gente vai passando.